Obrigado, presidente. Eu queria comunicar aqui esse plenário da nossa satisfação do PSB, Partido Socialista Brasileiro, de um projeto da nossa autoria que torna o doutor Miguel Arraes de Alencar, três vezes governador de Pernambuco, um dos heróis da pátria, que para inscrever o seu livro na história nacional, cuja vida já foi dedicada à causa da igualdade, da diminuição das injustiças sociais e, por isso, ele que é o maior líder popular da história recente do Brasil, numa iniciativa de nossa autoria, apoiada por nossa bancada, foi aprovado na Câmara antes e aprovada no Senado, aprovado no Senado, relatoria da senadora Litz da Mata e seguiu para a sanção presidencial, motivo de muita alegria para as forças democráticas e populares do Brasil. Obrigado, presidente.